Oi meus amores, tudo bem? Então, hoje eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca fiz Falar sobre Harry Potter Parei Eu sempre falo que eu sou muito fã de Harry Potter, mas eu nunca provei Não que você precise provar Mas hoje eu vou provar, eu vou fazer um quiz de conhecimento sobre Harry Potter E a gente vai ver se eu sou fã de verdade Se eu não for, vocês podem me expulsar do fandom, combinado? Ok, então vamos lá Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal Ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo E curtir esse vídeo aqui e compartilhar com os amigos Para ver se eles também são fãs de Harry Potter E enquanto eu vou fazendo esse quiz, vai tentando acertar comigo Aí a gente vê quem sabe mais Isso se tornou uma competição, tá? Eu pesquisei por quiz difícil de Harry Potter Vai sobreaparecer, quiz muito difícil Aí eu achei um aqui do BuzzFeed Só um verdadeiro fã de Harry Potter vai acertar mais de 15 perguntas nesse teste Se você é um trouxa, nem perca seu tempo Putz, vou ter que sair Enfim, gente, se eu errar nesse teste, eu não vou perder nada com a minha vida Só o respeito de vocês Mas antes de começar o teste, eu acho que é uma coisa que vale a pena falar Eu tenho uma memória muito ruim Então se você pensar Ah, ela vai lembrar dos detalhes Não, sabe? Não vou lembrar dos detalhes Talvez eu não lembre muito da história Porque memória sim, sabe? Não dá muito certo Então tem tudo para dar errado Então vamos lá Primeira pergunta Quando Harry Potter nasceu? Isso é fácil Ele nasceu dia 31 de julho de 1980 Certo! Cara, eu sou muito inteligente Qual desses Weasley é o mais velho? Ou é o Carlinhos ou é o Gui? Com certeza Tenho nem dúvida nisso Mas qual é o mais velho? É o Gui? Não é o Gui? É o Gui Acertei Qual o nome correto dessa casa? Gente, que coisa difícil, hein? Estou aqui quase esforando para fazer Lufa-lufa Qual Horcrux foi a segunda a ser destruída? Ok, primeiro temos o livro Que é lá em Camorra Secreta Aí o segundo inimigo do príncipe Foi o Anel, não foi? O Dumbledore que destruiu, não foi? Foi o Anel Foi o Anel Harry foi com quem é o baile de inverno? Foi uma das Patil Parvati ou Padma Ele foi com a que tem o rosto mais fino Então acho que é a Parvati Ai, acertei Estou ficando nervosa Eu sou um pouco competitiva No primeiro livro em que andar fica o corredor proibido? Isso tinha que ser uma coisa que tinha que estar na ponta da língua, né? Estou tentando lembrar do discurso que o Dumbledore deu No primeiro livro, no primeiro filme Foi o terceiro? Foi o terceiro Chutei Acertei Fred Weasley perdeu qual orelha? Mas foi o George O George perdeu a orelha Qual o nome completo de Alvo Dumbledore? Ele fala quando ele entra lá Quando o Harry está sendo julgado Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore Então Alvo, Percival, Wulfrico Brian, Dumbledore Sem o frigo Gente, esse curso é fácil Estou Só sucesso Qual o patrão de Luna Lovegood? É uma lebre Isso eu sei Qual desses ingredientes não é utilizado pra fazer uma poção poli-suco? Ah, meu Deus Oh, meu Deus Não faço ideia Que eu vou ter que chutar, gente Eu não sei Emeróbio Sanguessuga Descurainia Não sei se fala isso Agapanto Eu vou chutar E eu vou no agapanto Porque foi a palavra que eu menos gostei Eu acertei Sem que a gente é assim, né? Qual o nome da pessoa na qual Ron se transforma para poder se infiltrar no... Infiltrar no Ministério da Magia? Não faço ideia Reginald Catermull Raymond Catermull Reginaldi Cotermulli Raimond Cotermulli É Catermull Cara, ainda bem que eles botaram um sobrenome diferente Porque eu só lembrava do sobrenome Se fosse nome, eu não ia saber Quanto vale um galeão? Ai, meu Deus do céu A Julia On Fire no TikTok já fez um vídeo falando E eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro o que ela falou? Não, mas eu vi Um galeão é o maior, né? Um galeão é o maior Então, vamos chutar no maior número Parece prova de escola Eu errei Dane-se, eu nunca fui boa em matemática Vuitas quichas Você transforma em qual animal para poder espirrar nas pessoas? Um besouro, uma formiga, uma barata ou uma aranha? Uma barata seria muito legal Mas ela se transforma em um besouro Qual o nome do feitiço que faz com que o álbum escute apenas zumbidos? Gente, eu já li muita fanfic Então é óbvio que eu sei que é abafiato Qual das pessoas de Bella Ticks are Strange não matou? O Lupin O Lupin foi outro cara que matou Que eu não lembro o nome dele Certo aí Qual o nome do meio de Hermione? Seu tempo, obrigada Helen Jean Gabrielle Judy É Jean Hermione Jean Ranger Qual é a forma do bicho papão de Parvati Patil? Vamos lá, lembra do filme Ele chama Parvati Aí Eu acho que é diferente no filme e no livro Não é caixa de surpresa A caixa de surpresa é o que se transformou Porque eu acho que era uma cobra que ela tinha medo Aí a cobra ficava pra frente, pra trás Aí Ela transformou numa caixa de surpresa Eu acho que foi no que ela transformou Então deve ser diferente no livro Mundo decepado? Não lembro de Mundo decepado Então deve ser Fantasma Tem um monte de fantasma em Hogwarts Então vamos na múmia É o que faz mais sentido pra mim Eu sou a dona de Harry Potter Respeita Os óculos da professora McGannagall possuem qual formato? Eles são redondos Redondo Eu fui contando a certeza Oh meu Deus Que morte horrível Eu acertei 16 e 18 Esse teste foi muito ruim Vou fazer outro É teste confiável? Então é teste do Você Sabia Você consegue vencer os melhores Hogwarts No difícil quiz de Harry Potter? Tomara que você seja um Corvinal Ai eu amo estereótipo Que tudo você sabia Tomara que eu seja um Corvinal Ah louquinhos Vamos lá Quais os nomes dos pais de Severus Snape? Por que eu falei Severus? Mas eu sei que é Tobias Snape E blá 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 Prince Porque ele é o príncipe mexiço O Half-Blood Prince Ainda bem que eles colocaram os nomes né Porque o nome não ia saber da mãe Mas é Tobias Snape E Eileen Eileen Sei lá Prince Então a gente é assim né Muito Corvinal Qual o nome do movimento de quadribol Em que o apanhador finge ver a bola E mergulha para o chão E sai do mergulho a tempo Mas o apanhador adversário vai de encontro ao chão Eu lembro que falo em Cálice de Fogo Porque o Crumb faz isso na Copa lá do quadribol Eu acho que é Ronsky Olha só Eu acho que é Ronsky Porque ó Tem dois Ronsky E dois diferentes Então é Ronsky E eu acho que é finta Porque tem duas fintas E dois diferentes São as fintas de Ronsky Gente eu fiz um negócio Que eu vou fazer com prova de escola E acertei Oh meu Deus do céu Qual o nome completo do filho do meio De Harry e Gina? Albus Severus Potter Sim Fácil Agora a primeira senha Para a torre de Grifinória Oh meu Deus Caput, Dracones Bugingangas Não Focinho de porco Bugingangas é muito comum Não vai ser buginganga Focinho de porco é feio Tipo não o focinho Tadinho do porco Não é feio Tipo a palavra é feia E Caput, Dracones É bem mais a cara de Alguma coisa que Hogwarts faria Tipo Ah Caput, Dracones Então eu vou chutar em Caput, Dracones Ai gente Ó De que a cicatriz de Dumbledore Acima do joelho esquerdo é o mapa perfeito Oh meu Deus Por que que ele tem uma cicatriz em formato de mapa, gente? Subterrâneos de Londres A livraria de Hogwarts Inglaterra Eu não faço a mínima ideia Como é que eu ia saber? Eu quero chutar Eu não quero não Eu vou chutar Tô ficando estressada Porque eu não sei Caiu em subterrâneos de Londres Mas eu não vou escolher esse não Eu vou escolher a livraria de Hogwarts E eu errei Era o subterrâneo de Londres Tinha que ter confiado no meu instinto Não, eu confiei no meu instinto Eu tinha que ter confiado no mamãe escolheu Desculpa, mãe Qual o patrônio de Luna? É uma lebre A gente já falou sobre isso Quando você fica sabendo pela primeira vez Se ela precisa E quem era o usuário? Veja onde acabou em Looping, não Acho que é depois Eu acho que Cálices de Fogo e Dumbledore É nos livros Deve ser Eu não lembro Deve ser nos livros isso E Ordem da Fênixiade Tá muito na cara Não é! 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 Porque o Dumbledore fala uma coisa De que ele queria muito ir ao banheiro Aí ele entrou lá E tinha um bando de banheiro Deve ser em Cálices de Fogo Eu não faço a mínima ideia Eu só lembro disso Já sabia Sempre soube Sou muito inteligente Além da paz entre bruxas e trouxas O que Gilderoy Lockhart Não se importaria de ganhar de aniversário Como é que eu vou saber? Eu li Câmara Secreta com 10, 11 anos Eu não vou lembrar nunca Não lembro o que eu comi ontem No almoço Parâmetro de Sorriso mais cativante Semonário das Bruxas Bem a cara dele Um disco autografado de Christina Warlbeck Uma garrada de uísque de fogo Uma garrafa de uísque de fogo Prêmio de Sorriso mais cativante Semonário das Bruxas É bem a cara dele Errei Uma garrafa de uísque de fogo Nunca gostei dele mesmo Não tô nem aí Qual a senha para o banheiro de monitores No quinto andar? Caramelo Frescor de Pinho Poder Eu vou de novo Com coisas que tem a cara de Hogwarts Caramelo e poder Não tem cara de Hogwarts Frescor de Pinho tem Que é uma coisa que ninguém vai pensar Então frescor de Pinho E eu acertei Eu sabia Eu lembrava 7 de 9 Hurra Você conhece o mundo de Harry Potter De fora para dentro Não sei de dentro para fora Não sei se eu não tinha ideia Mas eu sou muito inteligente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu não gostei Brincadeira E vocês foram melhores que eu nos testes? Bem provável Porque eu fui mal Potterhead me desculpa Não me joguei no lixo Eu espero algum dia conseguir me redimir Enfim Comenta aqui o que você achou do vídeo Se você quer mais vídeos assim Que eu passo estresse Não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para você não perder mais nenhum vídeo Compartilha esse vídeo com seus amigos Que também gostam de Harry Potter Me sigam nas minhas redes sociais E até o próximo vídeo Perdão Potterheads Amo vocês